Música Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Primeiro vídeo da semana, gordinha Diga para nossos amigos o que iremos fazer hoje Vamos fazer um react do retorno da sétima temporada do The Walking Dead Lembrando galera que esse canal aqui não é um canal de reacts Só estamos fazendo porque vocês pediram aí nos comentários, assistiram tanto Façam o react do novo trailer que saiu E a gente não viu ainda, a gente guardou o tempo todo só para fazer esse vídeo Não iremos fazer react de outros canais, pode ser que um dia a gente faça react dos nossos vídeos Quem sabe? Os vídeos antigos É A gente pode até fazer de outras séries, filmes que a gente quer assistir Mas de canais galera, a gente não vai fazer né gordinha? Exato Você ainda que não assistiu todas as temporadas até a sétima, não assista a partir de agora Porque vai ter spoilers no trailer e também nas nossas opiniões Um pouquinho, não totalmente, mas vai ter Sim Do que vai rolar e tudo mais, o que a gente acha que vai acontecer, certo? Certo Então bora lá gordinha? Bora Vamos lá, ai senhor Nossa, velho Caraca, as outras temporadas Quem será, quem será? Hein? Quem será? Quem será? Tô sentindo que vai, a pedra vai ser react É, os diretores não falaram, nem deram nada de... Oh Ah, meu Deus Olha isso Ah, a parada da prisão, baby Dos nomes atrás Que o Negan faz Nossa, velho Você ganha o que você ganha Olha isso Que irado Aquela... Tá ligado o que que é isso, né? Uhum 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 Nossa, que louco Nossa, que louco Que louco Que louco Que louco Que irado Caraca, quem esse cara vai matar, velho A musiquinha A musiquinha Até arrepia, gente Olha o co... Ahm Finalmente ela apareceu de novo Caraca, galera Dia 23, velho Tá chegando E aí, gordinha Eu acho que A pessoa que vai morrer Vai ser alguém importante E por um lado isso é bom Porque tá na hora de ter uma morte Chocante Com certeza Mesmo como vamos sentir a pedra E vamos ficar tices com isso E com certeza Essa perda tá incluída Nos meus três favoritos Com toda certeza Eu acho que a Carol Tá enlouquecendo Ou ela tava fingindo Por algum motivo Como ela já fez outras vezes Sim Eu acho que ela está Cansada de matar as pessoas De fazer coisas violentas Eu acho que ela está querendo Ter uma vida mais tranquila E como todos nós já sabemos Isso não vai ser possível Galera, eu achei irado Que apareceu um pouquinho De confronto aí Da galera de Hilltop Dos Cavaleiros Mano, vai ter batalha Tomara que seja Um pouquinho disso que mostraram E o legal, galera Que todos se ajoelharam ali Quando o Negan passou Quer dizer que esse cara Realmente vai fazer Muita coisa E eu também acho que devem sim Eu acho que vai ser o Glam Mas eu espero que seja o Rick Porque eu acho que ele está Se tornando um monstro Eu acho que não vai ser Porque eu acho que o Rick Tem muita coisa na história Ainda pra mostrar Mas tá aí entre o Glam Daryl Talvez o Daryl não morra Porque a galera, né É muito fã dele Minha mãe vai parar De assistir as séries Ela já falou isso, galera E pra vocês, galera Quem vai morrer? O que vai ser a série A partir de agora? Né não, Gordinha? Eu gostaria de saber Deixa aí nos comentários Amanhã tem mais um videozinho Pra vocês Do nosso resuminho Da final de semana Muito louco, né? Sim E se você assistiu até aqui Qual que é a hashtag, gordinha? Hashtag volta logo Volta logo mesmo Deixa aí nos comentários, galera Demora se você assistiu o vídeo até aqui Se você gostou deste vídeo Deixe seu like e favorita Compartilha com todos os seus amigos Se inscreva no canal Se você chegou agora E ative todas as notificações Para receber os próximos vídeos Siga uma ação nas redes sociais Os links delas estão na descrição É isso aí, galera Tamo junto Misturado E tchau